MÚSICA 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 Eu posso sentir o calor de uma arma de alguém Ei, você é o que quer dizer sobre essa fronte. Posso ir agora agora, ou o que? Oh, você é um diabo! Está no meio de cima! Talvez você terá curado sua pequena condição antisocial, amigo. Carl, meu cara. Sr. Leone? Parece que esse pedaço estava certo. Você fez um número real sobre esses ferrelios. Agora é hora que os ferreli descobriram o que significa o que quer dizer em Salvatore de Leone. Como você gostaria de fazer o Bistro de St. Mark? A hit na cidade de Liberty? Legal, mas eu preciso de um apoio. Pegue quem você quer! Bem, eu geralmente uso esses dois. Ei, ei, lembra todos esses trabalhos que fizemos juntos? Você e eu, Carl, lembra? Você conhece que me chamou o K.E.L.A. Ken? Ken, Ken, o K.E.L.A. 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 Ken. E ele também, eu acho. Ok, vocês melhoram sair da Los Venturos, rápido. Eu vou estar em contato. Ah, sim. Você está bem, cara? Você estaria bem sem nós? Claro que ele vai, você moron! Vem! Vem! É tudo uma maçã, né? Pra... Na verdade, o CJ pediu pra eles ficarem... Fora, né? Por causa do... Do assalto ao cassino. Acho que é isso, se não me engano. Opa! Tem carro melhor aqui atrás, mano. Não preciso do seu. Deixa eu ir! Ah, não, não. Para, velho. Ah tá, achei que ele ia vir pra cima. Não... Ele está na minha boca, eu vou... Estou indo embora! E falha, meu... Beleza, vamos lá, então. Para o aeroporto, pegar o avião para a gente ir para Liberty City. O jato está no final da pista. A helicolagem entre e você... Ele... E voar para Liberty City. Tá. Da hora. pela frente né vamos lá então é que nosso jatinho chamar o simbora para liberte city mano chegando lá eu volto em vocês já chegamos aqui já liberte city temos ali no ponto velho pena uma cidade que não existe no tipo se você jogar normal nesse modo aí já tem essa andras não aparece liberte para você só aparece essa missão né e tem como fazer um bug né mas é seria meio chato um bug na mesma coisa né a minha filha é o que é isso a minha arma é de 12 mesmo boa parece aí filho boa a minha filha foi metade do meu colete mais da metade falou a verdade ótimo aqui na minha frente nem vi Mano, você tem que passar essa missão de primeira não, velho. O que é isso? Não é isso, eu tenho que ir. Não pode falar pra mim não, cara. Essas missões são difíceis. Agora! Quem tem essas missões agora, velho? Jesus, eu me aqui fora. O que é isso? A música parou. Boa, matei o cara. Só isso? Ou vai ter mais gente? Ah, só isso, velho. Nossa, ainda bem. Caraca. Ufa. Olha só meu colete, como foi? Só com cheiro de dobro. E de algumas balinhas de micro-uso. Boa, você não perdeu a primeira, hein? Por essa eu não esperava, filho. Vamos lá então, voltar pro aeroporto, mano. E ver a grande fala do CJ, né, velho? This is flight CJ-101, out of Liberty City. Requesting final approach to Los Venturos International. Over. Flight CJ-101, you are clear for landing on runway 3. Isso aí, mano. Que isso, hein? CJ importante, mano. Vocês não tão ligado, hein? Perfeito. 20 mil, velho. Muito bom, hein? Já vou pra onde? Já vou lá pro... 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 Pro Munation. Comprar o... Mais colete, né? E bala, talvez. Sei lá. Chegando lá, eu volto também, galera. Focar de paraquedas lá, mano. Eu tenho o celular aqui, galera. Um bricolete já. Carl, what's up? It's your brother. Hey, what's up, man? You okay? Not really. I'm stuck in a cell between two lunatics. And people keep trying to jump me? This shit ain't cool, partner. You looking after Kindle? Nah. She looking after me. Right, right. That's cool. I'm gonna get you out of there, though, man. Oh, you ain't, nigga. Who do you think you are? I'm here for life. I guess I've grown used to it now. No, you're not, man. I'm working shit out. Whatever it takes. That's a negative. I'm too open. Have a nice life, brother. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Sweet. Shit. Hey, Carl, my boy. Mr. Leone. Everybody's talking about the job you did on that same Bistro Marks. Thank you, Mr. Leone. And you, uh, you took care of those three loose ends? Yeah, those poor saps ran into a little trouble along the way. You won't be hearing from Mr. Rosenberger again. Good boy, good boy. Now, listen. You're gonna have to keep a low profile or people will start to make connections. So let's keep our distance for a while, huh? I'll call you. Thank you, Mr. Leone. Hello? Hey, CJ. What's up with you? Are we doing this high school or have you gone soft on me again? Hey, check. Them fools have been shipped out of the Venturas. Salvatore thinks I'm cool. So a song. I'll meet you back at the Dragon. Okay, cool. Later. New Dragons. New Dragons? Por que não surgiu nada então, velho? Vou dar um save aqui. Pra recuperar a vida. Antes que eu me esqueça, né? Vamo lá então. Fazer. Não sei qual a missão começar de ver. Eu não sei qual que é do planejamento e qual que é do... É missões normais, né? Vamo fazer isso aqui primeiro. Da salto eu sei que não vai ser agora então. Vamo ver. Para o alto e avante. Okay, we got the bikes and Woozy taking care of the uniforms. Now we just got to get a armored van and respray it with the Caligula's Casino logo. Why don't we steal one while it's on its rounds? That way we can make some money too. Nah, I don't want to get the crew caught up in some street level jack and it could get up. I... I have an idea. Have you ever seen those helicopters they used to lift heavy loads? Yeah, they call them sky cranes. We could lift the whole truck and take them to someplace safe. Then we need to steal the sky crane. Unfortunately, I'm not a pilot. Nah, me neither. Hey, don't look at me. Or me. She... I'll fly, Dan. We could restrain it at a airstrip. Yeah, Carl. It'll be just like fighting Berkeley, only bigger. Yeah, thanks for that. How much is this, Kong? Okay, I'll be taking off of it. How much is this, Kong? Is this the end of the family? I gotta take off your watch. In my case, Tata. And this move is not much better. I have a treasure. I have a treasure in my life. And here's my treasure chest. What do you want? agora que lembrei tive um cara de rpg se eu não me engano beleza vamos ver vamos ver mas agora cheguinho aqui mano lugar nunca explorado nunca vim aqui vim o quanto esse cara aqui se vai dar ruim o nego de ser um bala em mim já fica hoje para mim se inscreva nessa daqui O que é isso, velho? Que merda, hein? Ah, minha vida já tá no saco, já, velho. Fala sério, hein? Pô, não é pra esses caras, velho. Posso... Posso mais ver, eu vou entrar de carro, não, velho. Eu vou entrar a pé. Onde você sobe essa merda, mano? Morri já, velho. Chegou na hora de cara aparece, pô. Spawn bobo, velho. Cheguei no macho no mapa, pelo menos. Eu nem sei por onde subir. Vou repetir essa missão e eu vou chegar lá de avião, mano. Porque não vai dar um... A gente tô com a vida no saco já, não sei nem por onde subir ali, velho. Eu agora cheguei de avião, caí de para-quedas aqui agora. Mas que eu consigo cair ali em cima, né, velho. Que é só me jogar ali. E depois você vai metendo bala nos caras, velho. Ih, não tem passagem pra lá, velho. E agora? Nossa. Ferrado, velho. Os caras estão metendo bala já. De onde, velho? Caraca, aonde, velho? Mais um foi. Tem uma subida ali, né? Boa. O lugar tá cercado, velho. Por que eu vou me jogar lá embaixo? Não tem como. Caraca, tô muito ferrado, velho. Ai, namorado, essa missão só me ferra, hein, velho. Eu vou te lascar, cara. Vai ter um pular daqui lá, velho. Se tiver como pular, eu consigo passar, velho. Custa nada tentar, né, velho. Senão a gente vai ter que fazer tudo de novo. Quase deu, velho. Ó, não morri, não. Caraca, não morri, velho. Missão dani massa. Caraca. Que isso, que cagado que eu dei agora. Use a arma para destruí-lo. Tá. Caraca, mano. Estão de... Panther ali, velho. Que arma que eu vou usar? Tem basura aqui em cima? Tinha um basura aqui em cima, velho. Eu estava enganado, então. Vejo isso aí no M4 mesmo, velho. Será isso? Ah, que missão maneiro, hein, velho. Não posso tomar bala nesse bagulho aí. Caraca, eu jurava que tinha um basura aqui, velho. O bagulho não é brindado, não, né? Tomei temos bala, velho. Caraca, eu tomei. Que graça. É agora? Complicou agora, hein, velho. Vejo, deixa eu ficar um pouquinho longe aqui. Helicóptero para não tomar dano. Ah, velho. O que tem que fazer, velho? Eu não entendi. Sinceramente. Meio, meu Deus do céu, mano. Eu sou muito noob, né, velho. Só para isso aqui, cara. O que o M4 vai destruir essa merda? Boa. Caraca, era só fazer isso, mané. Será que essa antiréria sempre vai ficar aí, mané? Se ficar, vai ser da hora. Ah, não, moral. Até agora eu tô... Tô bolado com aquela parte que eu não morri lá, velho. Mano, eu caí do bagulho e não morri, velho. Como assim? Eita, pega. É muito alto esse carro do gás aí, mano. Eita, pega. Usando um anônimo direto, para cima e para baixo e para... Tá. Entendi, já. Vou subir a guitarra. Ué! Caraca, não, 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 não! Peguei! Caraca, velho. Vou subir a bouncing aqui agora, hein. Ah, eu não vou subir não, velho. é uma lógica direita ah tá é que ele controla a câmera e coisa ao mesmo tempo e não a moral explodir isso aqui agora fica muito bolado velho caraca uma lógica me prendeu pra cima velho ai o recopter foi virando ali não sei de qualquer resistente beleza vamos lá então pegar o carro forte mano mano que missão foi essa hein muito da hora complicada mas foi muito da hora hein mano muito burro eu hein cara fiquei tempão ali achando que era isso que tinha que fazer tá ligado fiquei muito mole ali cara que missão louco a missão de joa aventura são as melhores na moral ainda bem que eu fiz a missão de paramédicos mas eu tava morto já um pouquinho de vida que eu tinha na época né boa aqui com calma que a missão não acabou ainda hein velho boa peguei pra vão levar pro cemitério de aviões esse caminhão e ficou pesado agora maneiro de selicóptero vamos pegar os bagulho será que vai ter que vai ter como fazer missão com ele velho se tiver vai ser da hora hein não me lembro muito não vamos lá então chegando lá eu volto galera 2 horas chegamos aqui nosso antigo cemitério de aviões vou deixar o carro ali vou deixar o carro ali o carro, nossa o carro forte ai já está sob o 2 isso é bem exigente a rockstar nessa missão hein velho tá louco pode destruir o helicóptero no caminhão 4 vou botar o carro por 2 rodas ali tá louco e já tem a rockstar que missão da hora foi essa hein mano ei CJ você nunca tenta me amarrar hehehe bom de olhar onde está o Woozy? eu não sei ele insistiu em conduzir aqui mesmo ele poderia estar em qualquer lugar hehehehe eu acho ok cara eu vou sair daqui eu vejo vocês depois tá bom galera então isso vou ficando por aqui eu espero sinceramente que vocês tenham gostado não esqueça de deixar o seu like favorito que isso é muito importante para a avaliação de vocês mano vou fazer até uma missão cara mas essa missão já puxou muito tempo já né cara então é melhor deixar assim mesmo senão a gente vai fazer muito progresso também beleza? tá bom galera então isso vou ficando por aqui espera o meu dinheirinho aqui onde é que tem? 2.665 boa peguei antes de ficar 66 mas é isso galera muito obrigado quem viu o vídeo até agora e é nóis fui até a próxima